Opa, tudo bem? Aqui é o Mario Vergara e nesse vídeo vou falar pra você sobre por que algumas pessoas têm trauma de aprender inglês e como que você faz pra superar, pra curar esse trauma e começar realmente a aprender o idioma, começar a aprender o inglês. E é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender sobre trauma de aprender inglês é da onde que vem, qual que é a causa desse trauma, que na realidade não é exatamente um trauma, vocês vão entender. E é o seguinte, na maioria dos casos as pessoas têm trauma, têm pavor de inglês porque elas, saca só, porque as pessoas, alguém tentou ensinar pra elas, então alguém, eu quero dizer tipo um professor ou uma escola, alguém tentou ensinar inglês pra você com um método que não era tão eficiente assim, provavelmente na maioria dos casos um método muito baseado em gramática. Tem outras variações, digamos assim, tá? Mas vamos pegar esse só de exemplo. Alguém tentou te ensinar inglês usando muita gramática, então você tinha que aprender os verbos, os adjetivos, as prepositions, o present perfect, o verbo to be, o past simple e não sei o que, não sei o que. E aí você estudava, você se dedicava, você fazia todos os exercícios e mesmo assim, depois de meses e meses, até anos fazendo isso, o seu inglês parece que não evoluía, não saia do lugar. Você ia ver um filme em inglês, você não entendia quase nada. Você ouvia alguém falando inglês, não entendia quase nada. Você queria ler um livro que só tinha em inglês aí da sua área de trabalho, você não conseguia ler, você queria se comunicar em inglês, você não conseguia. Você nunca chegava num nível satisfatório por mais que você fizesse tudo aquilo lá. E aí o que acontece quando você estuda, 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 estuda e não tem resultado? Naturalmente você começa a achar que o problema tá em você. Aí a gente começa a dar aquele monte de desculpa. Ah, eu tô muito velho pra aprender inglês. Ah, só aprende inglês quem viaja pros Estados Unidos. Ah, eu não... Quanto... Pessoal, o que tem de gente que fala pra mim, eu não tenho jeito pra língua. Pessoal, isso é um mito, isso não existe, tá? Isso é uma coisa que a gente vai... Como a gente não aprende inglês com um método que não é eficiente, a gente começa a achar que o problema tá na gente. E aí isso vai criando o trauma na nossa cabeça. E a gente se convence que a gente não nasceu pra aquilo lá, a gente faz parte de um grupo especial de pessoas que simplesmente não aprendem inglês ou nenhum outro idioma. A gente não faz parte das pessoas que nasceram com o dom, com o jeito que aprendem. E vira um trauma. Você não quer mais estudar inglês, você tem pavor de inglês. E aí tem outras situações. Às vezes você tá na aula de inglês e o professor tenta falar inglês com você e você não consegue, todo mundo começa a te olhar, você fica com vergonha, com medo. E aí cria-se esse trauma. E o seguinte, na realidade eu até falei, o trauma em si é real. Ele tá lá, mas ele não é uma coisa sua. Ele foi causado por alguma circunstância exterior, tá? E aí a grande sacada desse vídeo, o porquê de eu estar gravando esse vídeo é o seguinte. Existe uma maneira muito simples e muito fácil de você curar esse trauma. E olha só, pra você curar esse trauma, trauma, esse trauma, tudo o que você precisa, presta muita atenção agora, tudo o que você precisa é alguns dias, alguns poucos dias, e quando eu falo poucos dias eu quero dizer tipo 3, 4, 5, 5 dias, no máximo uma semana, estudando um bom material com um bom método. E o que é um bom material com um bom método? Um bom material é você estudar, não precisa ser nada muito grande não, um textinho pequenininho em inglês, às vezes um parágrafo de um texto em inglês, um pedaço de inglês, um parágrafo ali escrito em inglês, texto e áudio. E aí você pega esse material, e quando eu falo esse material, o material é em inglês de verdade, não é aquele inglês de escola de inglês, que o vocabulário é mais simples, a fala, o áudio é devagar. Não, inglês de verdade, vocabulário igual o dos americanos, velocidade de fala do áudio igual o dos americanos, texto de inglês de verdade. E aí você pega esse material, você pega um bom método de estudos desse material, e você aplica esse método, e passa 2, 3, 4, no máximo uma semana estudando isso. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? Você, dentro de poucos dias, que nem eu falei no máximo uma semana, você vai estar dominando esse pedacinho de inglês, esse textinho, esse áudio inglês, que era impossível de você entender, que se eu apertasse play no áudio para você escutar, você ia entender 1%, 2%, até 0%, dependendo. Porque todo mundo tem uma basezinha de inglês, mas de repente você não entendia nada. E aí daqui poucos dias, uma semana no máximo, você está lendo esse material, você está entendendo perfeitamente o que está sendo dito, mesmo dito rápido, tá? Você, inclusive, é capaz de repetir, de reproduzir parte daquelas frases, daquelas estruturas, você não consegue falar parte daquele material. Então, você dominou aquilo lá em uma semana. E quando você faz isso, é meio que você, no seu cérebro, é como se ligasse uma chavezinha aqui no seu cérebro, e você vai perceber que você é capaz de aprender inglês. Você vai saber que exige dedicação, exige esforço, exige um bom material e um bom método. Mas se você tiver isso na sua mão, qualquer pessoa consegue colocar em prática e qualquer pessoa consegue aprender inglês. E, pessoal, eu falo isso, tá? Não é da boca para fora, mas eu já vi isso acontecer com milhares. E quando eu falo milhares, é milhares mesmo, mais de mil pessoas, tá? Eu já vi acontecer isso. A pessoa, não, eu não aprendo de jeito nenhum. E aí, em uma semana, bom material, bom método. A pessoa, nossa, como é fácil, eu aprendi esse texto aqui, agora eu sei. E aí, a pessoa muda a cabeça dela para eu não tenho capacidade, para inglês é muito mais fácil do que eu achava que era. Beleza? E é o seguinte, talvez você esteja se perguntando, tá, Mayro, mas onde que eu vou achar esse material? Onde que eu vou achar esse método? E para complementar esse vídeo, eu quero falar o seguinte, eu quero fazer um convite para você, para você testar essa hipótese que eu apresentei para você nesse vídeo. Que convite que é esse? Muito simples, olha só. Do dia 7 ao dia 11 de março de 2016, vou falar de novo, do dia 7 ao dia 11 de março de 2016, eu vou estar realizando um evento online que se chama a Semana do Inglês, e essa é a quinta edição desse evento, então é a quinta semana do inglês. O que é a Semana do Inglês? A Semana do Inglês é um evento 100% online, então você não tem que viajar para nenhum lugar, é um evento, você só tem que ter um computador e acesso à internet, tá? 100% online, 100% gratuito, ou seja, não tem que pagar nada, qualquer pessoa pode participar. E durante a Semana do Inglês, eu compartilho com vocês uma série de vídeos e aulas de inglês, e nessa série de vídeos e aulas, o que eu ensino para vocês? Um bom método, o que eu passo para vocês? Um bom material, inclusive tem uma aula inteira de inglês comigo, que eu mostro, eu pego o material, pego o método e mostro, na prática mesmo, ali na tela mesmo, como que você aplica o método no material. Então você vai ter a oportunidade de aprender o bom método, de pegar, baixar para o seu computador aí um arquivo de um texto, um áudio, eu vou disponibilizar tudo, e você vai poder colocar em prática o que eu expliquei nesse vídeo durante a Semana do Inglês, ou um pouquinho depois, e você mesmo vai ver os resultados de alguns dias estudando um bom material com um método eficiente, e provavelmente quando você fizer isso, você vai perder esse trauma se você tem de aprender inglês, ou até se você não tem o trauma, você vai aprender isso da inglês de uma maneira realmente eficiente. Então, vou falar de novo, a Semana do Inglês é do dia 7 ao dia 11 de março de 2016, é um evento fantástico, a versão passada do evento teve 100 mil pessoas participando, isso mesmo, 100 mil pessoas participando, e agora a gente está indo para 200 mil, até quem sabe 300 mil, se a gente bater o super recorde da Semana do Inglês, a gente vai ter 300 mil pessoas participando. E para participar do evento é muito simples, em algum lugar aqui desse vídeo, você deve estar se perguntando, pô Mário, como é que eu faço para participar da Semana do Inglês? Em algum lugar do vídeo, pode ser na descrição aqui em cima, na descrição aqui embaixo, depende de onde você está vendo o vídeo, pode ser até no próprio vídeo, em algum lugar vai ter um link de cadastro na Semana do Inglês. E é muito simples, você clica no link de cadastro, você vai cair em uma página, escrito lá, quinta Semana do Inglês, tem um formulário para você colocar seu e-mail, você faz o seu cadastro colocando seu e-mail, não demora nem um minuto, é super rapidinho, e aí finalizando o cadastro, você vai estar oficialmente cadastrado na lista dos participantes da Semana do Inglês, e quando começar o evento, dia 7 de março, eu mesmo, Mário Vergara, vou entrar em contato com você por e-mail, falando que a primeira aula está no ar, que você pode entrar, você pode aprender, tem uma sessão para você interagir com o pessoal, enfim, é muito legal. E se você quer aprender técnicas e métodos mais eficientes para aprender inglês, ou quer curar o seu trauma de aprender inglês, não deixa de participar desse evento fantástico que é a quinta Semana do Inglês. Beleza, pessoal? Então, vai lá, cadastra na Semana do Inglês, também não deixa de dar um gostei, um curtir, um compartilhar nesse vídeo, e a gente se vê nos próximos vídeos com mais dicas de inglês. Até mais!